Ó galera, como vocês podem ver aqui eu tô top 1 Aqui eu tô em primeiro aqui de força galera, de força só, entendeu? Eita, foi isso? O cara tá querendo me matar aqui galera, ó Só porque eu sou pequenininho, deixa eu até... Eita, tô comendo chocolate aqui, peraí Deixa eu testar minha força aqui galera Cadê o cara? Será que foi eu que matei já? Deixa eu tá testando aqui minha força aqui galera Será que eu tô fazendo isso tudo? Não tem como galera, deixa eu ver, deixa eu derrubar esse grandão aqui pra ver, cadê? Não, não tem como galera, será que eu tô fazendo essa... Tô muito forte, eita, e muito veloz Galera, estamos com mais um vídeo no canal Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo E já deixa o like porque ele é muito importante Compartilha o vídeo pros seus amigos E a meta do vídeo galera, é de 400 likes, beleza? E hoje galera, estamos com mais um vídeo aqui de Muscle Rangers, beleza? Como vocês podem ver aqui galera, eu estou aí com 5 milhões de força E aí você me pergunta, como eu consegui essa força tão rápido, sem gastar Robux Foi muito simples galera, eu consegui essa força com os pets que Jefferson me deu aí Ele acabou me dando, ele tinha me emprestado, mas ele mandou mensagem pra mim E tinha falado que eu podia ficar com os pets aí E pra mim foi muito bom galera, eu fiquei muito feliz por isso Eu consegui farmar muito rápido Você vê que eu tô muito grande galera, nesse jogo Não dá nem pra ver de direito aqui Tô com a velocidade muito grande E ele tá aqui galera, o Jeff Blocks tá aqui no jogo comigo Mas ele não vai gravar comigo E hoje eu vou tá aí, vou ter que me virar sozinho Nesse jogo, beleza? E daqui a pouco galera, eu vou tá indo aqui no público aqui Pra tá testando a minha força aí Deixa eu só tá aqui, diminuindo aqui Porque não tá dando pra ver nada galera Vou colocar aqui no 1 E é no 1 mesmo Colocar no 1 Pronto, vou diminuir meu tamanho Porque eu tô muito grande galera Diminui meu tamanho, como vocês podem ver Os dois pets galera, que eu acabei ganhando Do Jeff, do Jeff Blocks Foi esse do level 2 aqui Esse ganhei, ganhei no caso 2 Ganhei 5 pets dele Esses aqui eu não vou poder equipar no momento Mas esses outros aqui, eu já equipei Que tá no level 20 Ele acabou me dando aqui E ele me deu essa aura aqui também, beleza? Então galera, eu consegui farmar muito rápido Como vocês podem ver Eu estou muito veloz galera Olha a velocidade que eu estou Tô muito forte galera E a meta desse vídeo aqui galera É conseguir aí pegar 5 milhões de força, beleza? Eu tô numa velocidade aqui galera Muito grande Você vê que eu não tô conseguindo nem controlar a velocidade Tô derrapando aqui Tô mais veloz que o flash Tá vendo aí E a meta aí é eu completar aí 5 milhões aí E tá testando a força Lá no servidor público Porque eu estou ainda Eu estava farmando aqui no servidor do Jeff Blocks Beleza? Então chega de enrolação Eu vou tá aqui galera Já vou tá Aqui galera, eu estou com a skin aqui do Do coisa, do bacon Eu vou tá trocando aqui Voltando a minha skin normal Beleza? Pronto galera Como vocês podem ver aí Já voltei com a minha skin normal Eu estava com a skin do bacon Eu já voltei com a minha skin normal Eu vou tá galera Colocando aí Num tamanho Maior aí Pra me ver como é Que eu sou Num tamanho maior Com a minha skin Beleza? Tamanho maior Coloquei Olha aí ó Esquece tudo galera Tudo grande aqui Os pets Tá tudo maior E é isso aí galera Acho que pra malhar aqui Deixa eu ver se eu consigo malhar aqui galera Olha o tamanho galera Olha o tamanho Pera aí Olha o tamanho disso aqui galera Eu tô farmando muito galera Tô farmando muito Como vocês podem ver aí Quer ver? Ó Tô farmando aí 730 de força E 53 de durabilidade E é isso aí galera Eu vou tá indo galera Lá pro servidor público Depois eu vou tá fazendo aí O renascimento aí Junto com vocês aí Beleza? Deixa eu voltar aqui No tamanho normal Colocar aqui o tamanho 1 E é isso aí Selecionei Tamanho 1 de novo Aqui também eu posso tá malhando Nessa posição aqui galera Eu consigo ganhar agilidade E força ó Vem bastante coisa aí Mais um pouquinho galera Eu acho que eu já consigo aí Farmar aí Mas eu vou deixar pra farmar Interar os 5 milhões Lá no servidor público Beleza? Deixa eu ver se aqui eu tenho Ó Vou conseguir girar aqui galera Já vou girar logo aqui Eu tenho 3 giros aí Vou tentar girar aqui Ver se eu pegar alguma coisa boa aqui Deixa eu ver Ih galera Vem básico Mas tem mais 2 giros ainda Eu vou tá girando mais uma vez Vamos ver se consegue aí Vim pelo menos galera E um raro ou um único né Tem um único aqui Vem, vem, vem Olha Peguei um avançado Muito bom Vamos girar A última rodada Vai vir um bom agora galera Vai vir, vai vir Ei, não veio galera Quase pego um épico E dois básicos E um avançado Beleza Estou com chocolate aqui Daqui a pouco eu como chocolate galera Ih, já tá comendo galera Falei o que eu comendo depois Eu já acabei comendo Aí isso aí Ó galera Nossa Que bom Olha quem tá aqui É o Jeff Brockley Esse que tá aqui Ele tá Olha o Jeff tá aqui galera Ó Não vou chamar ele pra brigar não Né O Jeff tá pensativo galera Ó Como ele tá aqui Tá pensativo De raibando os olhos Raibando mais maior Do que o rosto É isso aí galera Vou tá saindo aqui Vou tá indo Lá pro servidor público E testar a minha força Beleza Beleza Então é isso aí galerinha Ó Já cheguei aqui no servidor público Eu entrei aqui É Eita Quase que eu aperto aqui galera Não é aqui agora É Vou colocar aqui Deixa eu diminuir o tamanho Colocar o tamanho 1 aqui galera Pra mim tá Cadê eu? Aí Agora tá certo Ó galera Como vocês podem ver aqui Eu tô top 1 Aqui eu tô em primeiro aqui De força galera De força só Entendeu? Eita Foi isso O cara tá querendo me matar aqui galera Ó Só porque eu sou pequenininho Deixa eu até Eita Tô comendo chocolate aqui Pera aí Deixa eu testar a minha força aqui galera Cadê o cara? Será que foi eu que matei já? Deixa eu tá testando aqui Minha força aqui galera Será que eu tô fazendo isso tudo? Não tem como galera Deixa eu ver Deixa eu derrubar esse grandão aqui Pra ver Cadê? Não Não tem como galera Será que eu tô fazendo essa Tô muito forte Eita E muito veloz A velocidade tá demais galera Vou diminuir um pouco aqui a velocidade Beleza Vou diminuir um pouco aqui Vou colocar em Tá em 100 né Vou colocar em 50 Vou colocar na metade Pronto Coloquei na metade da velocidade Porque a velocidade tá demais galera Deixa eu testar aqui Nossa galera Já foi? Ó o cara me batendo aqui galera Pera aí Tá correndo ó galera Deixa eu pegar ele Tá correndo galera Ele sabe que eu sou muito forte galera Eu sou o top 1 aí Da plataforma do 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 jogo aí galera O cara tá correndo Deu ó Olha galera Eu tô passando Tô tocando nas pessoas E tão morrendo galera O cara O cara tá correndo de mim velho Volta aqui Ele Olha galera Ele me deu um tapa E saiu correndo Cadê ele? Correu pra lá Correu pro meio do povo lá galera Nossa Deixa eu crescer mais um pouquinho aqui Vou crescer mais um pouquinho aqui Que pequeno galera Deixa eu colocar aqui Vou colocar em 20 galera Em 20 Vamos ver também Que eu vou ficar aqui Nossa Muito grande Vou colocar em 10 Acho que em 10 Tá bom galera Tem gente me batendo Olha lá Pera aí Esse pequenininho aqui galera Tá querendo me matar Pera aí Só que eu tô muito forte galera Então Cadê ele? Você que tá me batendo Vem ó Oxê Foi eu que matei? Nossa Não tem como Tá impossível galera De me matar aqui galera Tá muito impossível Ó O grandão aqui ó Já era galera Um tapa só Eu consigo Eita Que monstro Eita sumiu Acho que ele ficou pequeno galera Eu ia dar um tapa nele pra mim estar testando aqui Ó galera Ó Só basta tocar galera Só basta tocar E eu consigo matar É muita força galera Meu Deus do céu Aumentar aqui Pro 10 de novo Pronto Vou ficar no 10 aqui Por enquanto galera Aí Aqui eu consigo ver Aqui Tem noção aqui Deixa eu Olha galera Ó Ó galera Nossa Ó É muita força galera Ó Nossa Só basta tocar nas pessoas galera Ó Ó esse grandão aqui ó Ó Nossa Já deve tá tudo me xingando aí galera Eu vou parar de bater neles aí Porque senão Eles vão acabar me xingando É isso aí galera Eu tava Tem uma pessoa que tá querendo negociar Mas eu não quero negociar Vou parar de bater nas pessoas aqui galera Porque esse negócio aqui Senão eles vão acabar me xingando Tem um cara que tá me batendo aqui galera ó Pera aí Deixa ele Ó lá Tá me batendo e correndo Pera aí Pera aí É um pequenininho aqui Que tá me batendo aqui Pera aí Ele me bateu e correu Ele sabia que eu parei pra diminuir o tamanho É esse aqui ó Ele tá aqui Quer ver? Cadê ele? Cadê ele? Ó ele ali ó Ó o cara que tá correndo aqui Pera aí Matei Dei um tapa só galera Ele tava me batendo Porque eu tava grande Eu não tava conseguindo ver ele Mas é isso aí galera Aqui Não tem pra ninguém galera ó É muita força véi Tô muito forte Muito veloz galera Muito mesmo Ó galera Vou tá aceitando aqui Vou ver se tem alguém que vai brigar comigo Vixe Tem um aqui galera ó Opa O cara veio brigar Vai malhar aqui galera Pronto Eu ganhei a briga né Ainda não começou Daqui a pouco vai começar Deixa eu colocar aqui galera Ah não tem como Crescer galera Eu queria crescer aqui Um tamanho maior aqui Mas não tem como mais Será que já começou agora? Cadê? 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 Ah ele aqui Vem garoto Vem Vem tranquilo Opa Ó galera Eu acho que eu vou dar um soco só E já vou matar ele ó Já foi Só um soco galera Eu consegui matar ele Nossa Tô muito forte Ganhei 500 gemas galera Nossa É muita força galera É muita força Então galera Eu vou tá comendo aqui O chocolate aqui Deixa eu tomar esse chocolate aqui Pronto Ó aí galera Eu vou tá comendo Esse chocolate aqui Ó o tamanho disso aqui galera Chocolate maior que eu já vi Vou tá comendo ele Vamos ver É não muda muita coisa Gays sem força Não foi isso E eu vou tá completando aí Vou malhar aqui Até completar os 5 milhões de força E depois Eu vou tá aí Fazendo o renascimento Beleza E vamos malhar aqui Deixa eu ver qual é melhor aqui Eu vou malhar aqui rapidão Aqui galera Quem é Quiser farmar aí Tem um autoclique aí Galera Vocês podem tá farmando aí Só ir pesquisar no Google aí Vocês vão conseguir baixar o autoclique E vai deixar farmando aí Quando você não tiver É Jogando Você pode deixar farmando E quando você botar Vai tá Bem forte aí Tipo usando o pet também né Que o pet ajuda muito Tipo nesse momento aqui galera Eita Já falando que eu tava usando o autoclique Peraí Peraí Deixa eu desligar o autoclique O autoclique ligou sozinho galera Aceitou aí A briga Peraí Se eu levantar Esse cara Esse cara quer brigar Já tá valendo Um já correu galera Não sei o que aconteceu Vai começar nesse tanto a briga Ah Esse cara se matou tudo galera Eu nem briguei Esse cara correu tudo Velho Nossa Eu achei que ia ter briga galera Não teve Correu todo mundo Deixa eu malhar aqui ó Aí Já completou galera Já completou aí Cinco milhões de força E é isso aí galera Agora se eu Fazer o renascimento Eu vou ficar fraco galera Eu vou ficar fraco Mas eu vou tá evoluindo aí É muito rápido galera Falando assim Eu nem testei aqui a minha pesada Peraí Já tô conseguindo Ih tem um cara me batendo aqui Parece Estava tirando vida minha aqui Será que era aqui Deixa eu tirar isso aqui Ó Tem um cara me batendo galera Eita Não tá Ele tá batendo Mas não tá tirando nada de mim galera Eu vou sair batendo aqui galera Ó Quem tiver na frente aqui Vai cair todo mundo Deixa eu ver se Teve um que correu Morreu todo mundo galera Ó Não ficou ninguém Sei que tinham me batendo aqui galera Mas não mudou nada Deixa eu ver aqui galera Estatísticas aqui Eita Me deram um soco aqui Será que eu morri? Me deram um soco Mas eu não morri galera Peraí Tome Derrubei um Derrubei dois Ah os caras tão me batendo galera Vou começar a bater aqui O grandão Que é isso aqui velho Nossa Olha o tamanho O tamanho disso aqui E esse monstro aqui galera Será que é muito forte? Vou testar a minha força dele aqui Nossa Eu tô derrubando todo mundo Até o monstro galera Ó Olha Que monstro Pronto Derrubei todo mundo aqui Não tem Não tem ninguém pra Me derrubar galera Tentaram me bater aqui Mas nem chegou a tirar Nem um pouco de vida aqui Olha o tamanho dos caras ali galera Ele não aguenta nem um soco Olha Olha tem um cara me batendo aqui galera Olha lá Mas não tá tirando nada de dano galera Olha lá Olha lá Ele bate e corre Quer ver? Olha lá Olha lá Ele tá me batendo e correndo galera Dá pra vocês ver aí Mas não tá tirando nada de dano Porque eu farmei muita durabilidade galera A durabilidade galera Ele protege aí Contra ataques igual a isso aí Os caras não conseguem aí Me atingir galera Eu tô até com medo galera De tá Fazendo o renascimento aqui Que eles vão querer descontar em mim galera Então Eu vou tá voltando aí Pro VIP aí E já já Eu faço o renascimento Lá no VIP Beleza? Junto do lado do Jeff Brock Ele deve tá lá Mas ele não vai tá gravando comigo Mas Eu vou tá indo pra lá Beleza? Então galera Eu voltei aqui ó Já tô no VIP aqui ó Voltei no tamanho muito grande aqui galera O Jeff ele deve tá farmando galera Ele tá com 76 mil de força Ele deve tá farmando Eu vou tá diminuindo meu tamanho aqui galera Porque Grande não dá pra ver nada Não dá pra fazer nada Vou diminuir o tamanho aqui Menorzinho Aí diminuir O Jeff deve tá farmando aí Em algum lugar aí galera Dessas Eita Olha ele aqui galera Não tá farmando não Ele tá parado aqui O que é que ele tá fazendo será hein? Tem um aqui que eu consigo aqui Entrar Aqui um renascimento Esse aqui eu já consigo galera Tá entrando aí E vamos Entrar aqui Aqui galera Eu posso tá aumentando aqui Eita Vou ter que crescer aqui o tamanho galera Deixa eu crescer aqui no 10 aqui Deixa eu tirar esse aqui Aí Aí eu posso tá Eita Nossa Tem que diminuir a velocidade galera Eu tô muito rápido Pera aí Ó Aqui eu posso tá aí A gente Aumentando aí A minha agilidade Aqui também galera Você tem uma posição aqui Que você pode tá fazendo aqui Ó Eu acho que é essa aqui né Que você pode aumentar a agilidade E a força ao mesmo tempo galera Eu acho que Não tem muita diferença De você tá na esteira ali ó Ó Tá vendo ó 293 de agilidade E 738 de força Então Eu acho que não faz muita diferença É isso aí Aqui eu já liberei né Eu vou tá Ó Isso aqui galera Eu acho que é Deixa eu ver Aqui é pra pisar né É pra me ter testado lá galera Nossa Se eu tivesse testado lá Não tinha ficado ninguém lá na arena Isso aqui é muito forte Ó o outro Ó galera É muita força Imagina eu no tamanho máximo Fazendo isso Em uma Em uma área Em uma área pública Em um servidor público Nossa Não ia ficar ninguém galera Quer viajar pra praia galera Deixa eu ver aqui Vamos viajar pra praia aqui Pronto Tô na praia E aqui galera Eu vou tá fazendo o renascimento Com vocês aqui Beleza Vamos ver quanto de gemas Que eu vou tá ganhando aí Eu vou tá zerando aí galera Minha força Eu vou tá zerando tudo aí Beleza E vou confirmar aqui Ó Vou ganhar 10k de gemas 5 multiplicador de pilhas Desbloquear Novos ginásios Beleza Aí galera Ó Fiz o erbit aí O renascimento Vou ficar pequenininho galera E fraquinho de novo Se eu estivesse lá galera Os caras iam me bater muito galera Iam me bater Então Não é bom Tá lá Por isso que eu já vim direto pro VIP Tô muito fraco aqui galera Matei muita gente lá Matei 30 lá galera Quase 30 né Que eu já tinha matado alguns aqui O Jeff agora tá mais forte do que eu Vamos ver aqui galera O que eu vou conseguir aqui Ó Nossa Não galera Isso aqui deve tá errado Você viu galera Uma coisa só que eu fiz E eu cresci muito rápido Ó galera Tô evoluindo muito rápido Velho Quer ver Ó Já desbloqueei aqui galera Ó Já desbloqueei aqui O novo modo aqui De malhar Ó Ó galera Nossa senhora É rapidão pra fazer O renascimento aqui Deixa eu ver quanto precisa aqui 20k de força galera Ó 20k de força aqui Eu vou tá fazendo muito rápido E aí galera Eu vou tá fazendo um monte De renascimento aí Tipo uns 20 renascimento Ou 30 aí galera Tá liberando muita coisa E vou fazer No próximo vídeo Eu vou tá fazendo isso aí Você deixou o like aí galera Já comenta aí Se vocês querem aí O próximo vídeo aí Fazendo aí tipo uns 20 ou 30 Renascimento aí Beleza Ó Rapidão galera Já tô com 590k Ó Já desencadeou aqui galera A aura aqui ó Aí pronto Aí eu consigo formar mais rápido Ó o tanto de coisa galera Que eu já Consegui aqui Ó Desbloquear muito rápido galera Esse espete aí Me ajuda bastante aí galera Desbloquei mais um Ó É muito rápido É como se eu não Nem tivesse Não tivesse aí Efeito renascimento Logo logo Eu tô muito grande Coisa de 5 8 minutos Deixa eu fechar aqui Ó Já desbloquei mais um aqui galera Ó Eu já desbloquei todos né Já desbloquei todos aí ó Já desativei aqui o auto-click galera Ó Já tô com 19 aqui ó Agora já tô apertando aqui no mouse E internos 20 aqui Vou tá fazendo mais um renascimento aqui E pronto Aí eu vou tá finalizando o vídeo Beleza Ó Já fiz aqui Já enterei aqui os 20 Vou levantar aqui Ó Muito rápido galera Ó Cresci muito rápido Já tava com 20 mil Já tô com 20 mil de força E aqui eu já posso fazer mais Um renascimento galera ó E aí tudo isso aí galera Vai aumentando aí Minhas gemas Vai aumentando aí É A minha A minha rapidez aí galera Vou tá Testando aqui mais uma vez ó Só pra vocês verem Ó Ó pra isso galera ó Ó Quer ver? Ó galera É muito rápido isso aqui velho Cês não tem noção galera É muito bom malhar assim galera ó Nossa senhora Daqui a pouco já tô outro monstro de novo galera Mais um pra vocês verem Ó É muito rápido Nossa Cê não tem noção E é isso aí galera Eu vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado galera Se inscreve aí Comenta aí embaixo Se vocês querem mais vídeo aí Eu vou tá trazendo aí galera Tipo Eu consegui fazer 5 milhões de força Você pode tá trazendo o vídeo Com 10 milhões Com 15 milhões 30 milhões E fazendo aí Mais vídeo aí pra vocês E fazendo o vídeo aí também Dos renascimentos aí galera Beleza Fazendo aí Tipo Renascimento muito rápido aí E tipo Liberando nova Nova áreas aí Beleza Então Já se inscreve aí Já deixa o like aí E valeu Fui E valeu